Este vídeo super divertido que prende a atenção de qualquer felino vai ativar o instinto de caçador do seu gato. Coloque este vídeo no celular ou na TV para seu gato assistir e me conte qual foi a reação do seu felino com esse jogo para gatos. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.